Será que depressão pode ter causa hormonal? Muita gente nunca pensou sobre isso, porque sempre se pensa depressão como uma questão de alteração direta dos neurotransmissores, ou mesmo as pessoas sempre pensam nisso relacionando com a história familiar. Minha mãe tem, meu irmão tem, então é por isso que eu tenho. Mas existem coisas, causas da depressão que pouco se fala e a gente precisa conversar sobre isso hoje. E uma delas é a hormonal. E por que causa hormonal? Porque alteração de neurotransmissor, ou alteração de disposição, vontade de viver, alegria de fazer suas coisas, drive de vida, vitalidade, também vem dos nossos hormônios e não somente dos nossos neurotransmissores. Temos que pensar, sempre que temos, eu gosto de falar disso, porque a gente tem que pensar depressão como uma questão sistêmica, como uma causa corporal e não uma causa do pescoço pra cima, tá? E que hormônios podem estar alterados que tem implicação em sintomas relacionados à depressão e que podem ser confundidos com um quadro estritamente depressivo? Um dos hormônios que mais influencia sintomas de falta de vitalidade, desânimo, falta de prazer, dificuldade de pensar e fazer são os hormônios da tireoide. A tireoide é uma glândula extremamente importante pra nossa capacidade de realizar as atividades e de viver. E dificilmente as pessoas relacionam isso a quadros depressivos. Os médicos, em geral, relacionam, inclusive, hormônios da tireoide, o hormônio da tireoide é um dos mais pedidos, né, quando você tá investigando um quadro depressivo, mas muitas vezes ele não é visto de uma forma completa, né? A tireoide produz um hormônio chamado T4, dois hormônios, né, T4 e T3, e o hormônio T3 é o hormônio ativo da tireoide. E é ele que faz a sua função real, né? Então, quando você tá avaliando um quadro depressivo, você tem que pensar em tireoide como uma das causas, especialmente por baixa do T3, né? Baixa ou deficiência do T3, que é o hormônio ativo. Pra isso, a gente avalia TSH, T4, livre e T3, porque muitas vezes o paciente pode ter um diagnóstico de hipotiroidismo numa avaliação que ele acha que é de depressão. No entanto, uma coisa que provavelmente vocês não ouviram falar é que nem sempre a deficiência de hormônio tiroidiano ela é tão evidente num exame, porque as pessoas estão esperando especificamente uma super alteração do TSH, né? Acredito que você já deve ter ouvido falar esse nome, ou algum médico já pediu esse exame pra você. Na verdade, distúrbios da tireoide podem acontecer sem uma evidência tão explícita da alteração do hormônio TSH, porque a tireoide precisa de vários fatores pra funcionar. Um dos fatores que contribuem pra o T3 estar ativo e funcionando é a plena disponibilidade de um mineral chamado selênio, que tem nas castanhas, por exemplo. A deficiência de selênio é uma das deficiências mais comuns na sociedade. E selênio trabalha junto com o zinco na conversão do hormônio tiroidiano. Então, selênio e zinco são dois minerais super importantes pra tireoide. E muitas vezes, se o paciente tem uma alimentação muito ruim, uma deficiência de minerais, né? Ou nunca observou nada disso, ou não sabe disso, ele pode ter uma tireoide hipofuncionante, apesar de você não ter muita evidência no exame hormonal de TSH, por exemplo, tá? Uma outra coisa é que, pra tireoide funcionar bem, você precisa de uma boa disponibilidade de ferro. Pacientes, em geral, com ferritinas abaixo de 65, mais ou menos, não tem uma tireoide top, porque esse paciente provavelmente vai estar com uma deficiência de ferro. Óbvio que essa avaliação precisa ser sistêmica, eu tô dando pra vocês informações mais pontuais, com um pouco mais de explicação. Mas boa disponibilidade de ferro, bom aporte de ferro no organismo. Selene e Zinc são duas coisas muito importantes pro funcionamento da tireoide, e nem sempre isso acontece. Uma outra coisa é que inflamação sistêmica, né? Um corpo inflamado, que não necessariamente é um corpo evidentemente inflamado, também faz com que a sua tireoide não funcione bem. Inclusive, pode haver alteração de anticorpo antitireoidiano, que você já deve ter visto, ou se não viu, costuma ser chamado de anti-TPO, anti-tireoglobulina. Muitas vezes o seu corpo começa a atacar a si mesmo, e especificamente a glândula tireoide. É capaz de você ter um diagnóstico de síndrome de Hashimoto até, mas muitas vezes o processo inflamatório que acontece no seu corpo pode ser reduzido, e reduzir esse ataque à sua tireoide simplesmente por conta disso, tá? Eu vou falar em outros vídeos melhor sobre inflamação silenciosa. Não é evidente isso, as pessoas sempre pensam em inflamação como uma coisa lá que tá vermelho, tá doendo e tudo, e não é bem assim que acontece no nosso corpo, tá? Um outro hormônio importante que pode ser, a alteração dele pode gerar sintomas depressivos, é a testosterona, que aliás é muito comum na depressão masculina, né? Claro que a mulher também pode baixar muito a testosterona e também ser uma causa, mas é muito evidente nos homens, né? E isso pode acontecer depois de um período muito grande de estresse, especialmente, né? O corpo, no período de estresse, ele não tá preocupado com produção de testosterona, ele tá muito preocupado com a produção de cortisol, que é o nosso hormônio que dá força e drive aí pra gente fazer as coisas urgentes. Só que o cortisol, ele é pra alterar de forma aguda pra nos ajudar. Ele não é pra ficar alterado por muito tempo e cronicamente, como a gente fala. Exatamente, porque essa alteração crônica dele gera alteração de outros hormônios. E aí, a gente tem o déficit de testosterona como uma das causas, inclusive, de quadros confundidos com depressão clássica. Por quê? A testosterona baixa, ela diminui sua vitalidade. Ela diminui a libido. E libido, entenda libido, não só como desejo sexual, mas como vontade de viver, né? De fazer as coisas. Você vê que a tireoide tem um papel importante pra gente fazer as coisas, mas a testosterona também tem. A tireoide é importante pra quebrar lá o açúcar e te dar energia pra fazer. Mas antes disso, você precisa ter a vontade de fazer. E a testosterona tá muito ligada a isso, né? E isso é um dos hormônios que pouco se percebe, se pesquisa no déficit, no paciente com depressão. E isso é uma coisa importante pra você saber, tá? Outro hormônio, e aí entrando, já que a gente tá falando de testosterona, o déficit hormonal da mulher menopausada também gera sintomas depressivos, tá? Também pelo déficit de androgênios, e aí a gente tá falando de testosterona também, mas de estrogênios, né? Existe uma relação muito direta na mulher entre os hormônios e alteração de humor, que não necessariamente só na mulher menopausada você percebe isso, mas também na tensão pré-menstrual, né? Muito se estuda sobre isso, essa relação entre os hormônios e os neurotransmissores, e a oscilação de humor na mulher. Então isso também é uma causa de sintomas depressivos, tá? Um outro hormônio, e aí a gente tem o quarto hormônio, né? A gente falou dos hormônios tireoidianos, a gente falou da testosterona, dos déficits hormonais da menopausa, a gente tá falando de estrogênios e androgênios, e agora a insulina, né? Muitas vezes as pessoas se preocupam muito com a glicemia de jejum, esquecem de ver insulina de jejum, porque na verdade, muitas vezes a sua insulina pode não estar alterada, você fez aí um jejum de 8, 10, 12 horas pra fazer o exame, e tá beleza, tá top a sua insulina quando você faz o exame, mas, aliás, a sua glicemia, mas quando você faz a insulina de jejum, a insulina tá altíssima, tá dizendo que o seu corpo tá apresentando já resistência insulínica, e que você tá comendo muito carboidrato, né? E várias outras coisas também podem alterar a insulina, que aí tem que ser pesquisado pelo seu médico, mas a insulina alta já significa um corpo em sofrimento por algum motivo, o mais comum é resistência insulínica, por um estilo de vida não adequado pra que ela fique baixa, né? Já é um pâncreas que tá trabalhando muito, né? Em geral, e pra poder manter você com não diabético, né? Mas a gente tem que pensar que uma insulina muito alta já nos prediz aí um diabetes, né? Já temos que pensar num pré-diabetes. E por que eu tô falando disso como causa de sintoma depressivo? Porque um paciente que tem uma insulina muito alta, por esse motivo que eu falei, muito provavelmente, aliás, muito certamente, ele já tá com uma inflamação sistêmica silenciosa e que tá alterando a formação de neurotransmissor, né? E isso precisa ser observado, porque eu não conheço ninguém com insulina super alta que tá super disposto, cheio de energia, com vontade de viver e vontade de realizar seus planos e suas coisas, tá? Bom, espero que isso tenha te ajudado. Alterações hormonais são coisas importantes pra gente observar estomas depressivos. E se você gostou desse vídeo, compartilha aí com a sua rede, compartilha onde você puder, no seu WhatsApp, se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube ou no Facebook, onde você estiver vendo, se você achar que foi útil e pode ser útil pra outras pessoas, vá em frente e divulga informação de saúde mental pra gente ter uma sociedade muito mais saudável, muito mais equilibrada. E se você não tá inscrito aqui no canal, se você tá vendo isso no YouTube, se inscreve aí, ativa o sininho pra você ver as atualizações de quando a gente fizer aí um vídeo novo sobre esses assuntos que nos interessam muito, que é saúde plena. Até o próximo vídeo.